O Leonardo Gonçalves vai trazer uma informação pra gente, meu Deus, que história é essa, né? Um homem foi preso após atacar e torturar a mulher com uma lâmina de barbear, é isso, Léo? Isso mesmo, Lores, mais um caso de violência doméstica e esse homem ameaçava a mulher, ou Lores, para não contar a tortura, não denunciar, sob o perigo dela correr risco de morte. Esse caso foi atendido pelos homens da Romui, o comandante Wagner Rodrigues vai dar mais detalhes. Comandante, boa tarde pro senhor, como foi esse caso? Boa tarde, boa tarde, Lores, motivo de alegria novamente falar contigo aqui através da Recó Goiás. Eu queria deixar de antemão, Lores, a respeito das mulheres que têm sofrido na mão desses covardes, que a Prefeitura de Goiânia tem tido aí uma rede enorme de ajuda. Nosso prefeito Rogério Cruz, através aí também do nosso comandante Wellington Paranhas, tem disponibilizado ajuda. Temos o projeto Mulheres que Semeiam, tem uma Secretaria de Política das Mulheres aí com a doutora Tatiana Lemos, doutor Durvaldo, Secretaria Municipal de Saúde, também dado suporte nessas unidades de saúde para essas mulheres, e isso foi ontem o que aconteceu. Ela chegou nessa unidade do Jardim América com ferimentos, acompanhada de um homem, falou primeiro que tinha sofrido um acidente doméstico. Os profissionais treinados conversaram com ela e ela confessou que seria ali uma agressão do companheiro, que teria cortado com gilete, corte esse que deu mais de 10 pontos. Além disso, ela tinha vários hematomas pelo corpo, hematomas antigos. Nós fomos acionados pela Secretaria Municipal de Saúde, comparecemos até o local, abordamos esse covarde, esse indivíduo, procedemos à prisão e conduzimos à delegacia da mulher. Essas agressões, comandante, já vinham sido sofrida muito por ela, já que ele tem 40 anos e ela 28? Sim, são agressões recorrentes, ela disse que já vem sofrendo isso aí há algum tempo. Volto a repetir, as pessoas falam às vezes, ah, vocês prendem, a justiça solta, essas mulheres ficam com medo desses agressores, elas não têm a quem pedir ajuda, porque vocês fazem a parte da mão forte. Nós temos a mão amiga. Ontem completou um ano do programa Mulher Mais Segura, foi comemorado ontem, que atende essas mulheres, arrumou o braço forte, que tem trago um pouco de justiça para essas mulheres, combatendo esses crimes com esses covardes. Mas a Prefeitura de Goiânia tem uma rede, procure ajuda, Mulheres que Semeiam, Secretaria de Políticas Voltadas para as Mulheres, também o pessoal do Mulher Mais Segura, porque eles vão dar o apoio que essas mulheres precisam para continuar. E a delegacia da mulher tem sido incisiva, dura, pedida em várias decretações de medidas protetivas que têm sido dadas, nós estaremos trabalhando. Um cara covarde, já tem um histórico de violência aí, de criar casas com um morador de residências que ele morava de aluguel, ameaçar, porque não queria sair, não queria pagar água e energia. E no caso da mulher, que tinha medo de morrer, não denunciava, foi ontar atendida com vários hematomas, um corte de gilete e esse monstro só decidiu acompanhar ela até o hospital porque teve medo que ela morresse em casa, mas com a garantia de que levasse ela para o hospital e ela mentisse lá do que tinha acontecido. Pois é, Luares, mais um caso aí atendido pela Romu. E detalhe, ela ameaçava a mulher que se contasse ela iria morrer. Houve a prisão, foi levada para a delegacia, já tinha outras passagens, ou seja, mais uma mulher que foi salva aí pela Romu de Goiânia. Inclusive, Leonardo, a gente tem o áudio dessa mulher falando sobre essa situação, essa sequência de violências. Vamos acompanhar. Como? Não, não precisa acertar para você chorar, vai me solta. E aí pode falar. Quanta vez? Ah, meu Deus. Não? Ele me julgou, tem um calco todo, fiquei tudo roxo, não sei se está roxo daqui no braço. E o que foi isso aí? Seis dias agora. Bora contar essa situação dessa mulher, tudo ou não é? Mas foi isso aí, não vou trazer ela. O quê? O armeador, estou falando da verdade. Mas foi ele, hein? Foi ele. Foi ele? Foi ele. Foi ele, foi ele. Já pensou se eu tivesse passado despertado no seu pescoço? Você não tava aqui. Não estou mostrando comer, não sei se vai, quer embora, não deixei ele. Pois é, nós vamos te encaminhar até o lugar da mulher, e lá você pede uma medida positiva para você, e não chega perto do mundo, tá bom? Quero ir embora. Eu só queria ter uma aqui, eu tenho que ver aqui. Pois é, nós vamos pedir uma medida positiva para você. Esse é um trabalho aí Em que o pessoal da Romu faz Porque normalmente os homens Além de agredir, eles ameaçam as mulheres E as obrigam a mentir Para as autoridades, para não falar que é violência doméstica Parabéns aí, obrigado Léo Obrigado aí pelas informações, parabéns aí O pessoal da Romu ajudando a combater Essa violência doméstica Mas não fiquem calados, mulheres, vizinhos Você que sabe de alguma coisa, viu?